Eu nasci lá na Bahia, cidade no Salvador É capô hospitaleiro, olha a vida que todo mundo dá valor Me criei na capoeira e tocando birimbá E de minha vez tocar, olha a vida que o mundo que eu faço A capoeira no Brasil é uma academia, só você vê em academias, não? Há alguns capoeiristas, alguns mestres que sim, fazem nas comunidades Mas são só para a gente da comunidade E a capoeira em Cuba é uma capoeira que não está nos centros de treinamento Não está nas academias, se vê nas calles, se vê nos bairros, se vê em todas as partes Não tem que pagar para praticar, não? Tem que vir com uma vontade e só com a vontade já começa a praticar a capoeira, não? E aqui não se faz a capoeira como um produto Aqui se vai mais bem com a vontade das pessoas, com a irmandade, com o bem Como bem se vai, qualquer um pode participar, seja cubano, seja estrangeiro, seja menino, seja mulheres, seja homens e mulheres Todos, todos podem participar da capoeira Então então eu me lembro do nosso exemplo O país começou o nossoihinfloor Isso é um projeto sociocultural O que acontece? Eu me concentro, através dos anos, eu me concentro em fazer trabalho social, me interessa muito isso, de fazer trabalho social. Eu gosto de não só dar clases, como dizem por aí, não, aos macetas, não me interessa nada disso. Eu gosto de trabalhar com o ser humano, com o que está necessitado aqui na Govia. A Govia é um projeto que acomoda todas as pessoas que andam necessitadas, todos os artistas que andam necessitadas por aí que não tem um lugar estabelecido. A Govia o que acontece é recoger essas pessoas. A Govia é um dia que eu conheço Capoeira. A Govia é um dia que eu conheço Capoeira. Eu comecei a ver um jogo chamado Tekken, um jogador chamado Eddie Gordon. Eu me emocionei muito com esse tipo, esse artes marcialista, esse bailarín. Eu gostei muito esse tipo de estilo de pelea. E eu fiz uma exceção grande com ele. E eu queria todo o tempo, cada vez que em um jogo de pelea, eu vi esse tipo de artes marcial, não o conhecia bem. Até que um dia vi outra película, se chama Oliver Strong. Só os puentes sobrevivem. Que também se tratava muito de Capoeira e isso. E me emocionou muito mais ainda. E me decidiu um dia a, não sei, a tentar, eu mesmo, com meus próprios merdos, a ser Capoeira, não? Mas eu não consegui nada. Já não tinha muito conhecimento. Até que um dia, chegou um amigo e me disse que em Capoeira estava fazendo uma boa vida. Agora sou aluno, não sou instrutor, mas é como se fosse, não me considero. Eu tenho um grupo de meninos pequenos, que estão agora, que estão treinando comigo há quase 4 meses. E, já estão, são incríveis, são uma bomba. Now passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo aqui com had planned já lançou o engenho do Brasil. Vamos lá fazer um dia. Estou nascida na Bahia, cidade no Salvador Me acabou o hospital, meu Deus, que todo mundo dá valor O que é o principal que eu mais admiro de que um capolista tenha É o respeito, ter respeito, muito respeito O respeito não somente a seu mestre, não somente a seu instrutor, seu professor Também aos alunos, aos seus companheiros, ou, neste caso, aos seus irmãos É como nos chamamos no Capodira, somos irmãos todos É ter muito respeito, desde o mais princípio até o mais avançado A região é bem vista no Brasil como um deporte A capoeira, quando se diz deporte no Brasil, é um deporte, se vê na capoeira regional, não? Que foi mesclada com uns golpes de outras artes marciales, não? Então, o presidente, na época, pôs como deporte brasileiro, não? Mas tem a capoeira de Angola, que é a capoeira que eu pratico Que é a tradicional, de onde começou toda a capoeira Quando começou, a capoeira começou com a Angola E aí se vê mais grupos de regional E aí tem uma coisa que é a rivalidade, não? Entre regionales e angoleros, não? E aqui em Cuba, como passa, passa muito diferente isso, sabe? Muito diferente, os angoleros praticam junto com os regionales Cada um aprendendo como... Cada um aprendendo de o que vê em vídeos Cada um demonstrando, buscando saber um pouco mais da experiência do outro A forma de fazer um movimento mais... Aqui não passa essa rivalidade Música